Mulher, tu quer o que? Tá querendo é beber? Mulher, tu quer o que? Tu não pode mais dizer Mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Tu não pode mais dizer Mulher, tu me escuta, eu tô te falando, eu vou te falar Mulher, tu me escuta, tu presta atenção, eu não sou dono do seu coração Agora escuta o que eu vou dizer, eu não te amo mais se tu quiser beber Mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Pode pedir pra você Mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Isso não pode dizer Olha, mulher, tu me escuta, tu presta atenção, eu sei não sou dono do seu coração Mulher, tu escuta o que eu vou dizer, tu tá rodeando a doida pra beber Mulher, tu me escuta, tu pode falar, eu tenho dinheiro aqui pra gastar Mulher, vou dizer, tu tem que entender, pede mais um apago pra você Mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Isso não pode dizer Olha, mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Isso não pode dizer Mulher, tu quer o que? Tá doidinha pra beber Mulher, tu quer o que? Pode pedir pra você Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, ela tá dançando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando, e eu só Ela recabando, ela recabando, ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha, rebolando, rebolando, e eu só, só olhando, 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 ela tá se achando E eu só, só olhando, 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 ela tá se achando Desce, desce, das piriguetes Ela tá chachando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando 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 Ela tá chachando Olha que desce, desce, desce piriguete, desce, desce Sobe, sobe e desce, 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 desce piriguete Olha só como ela mete, desce, desce, desce piriguete, desce, desce, desce Ela subia na cadeira, com uma saia bem curtinha Rebolando e requebrando, amostrando a calcinha Ela subia na cadeira, com uma saia bem curtinha Requebrando e rebolando, amostrando a calcinha E eu só, e eu só, só olhando Ela tá gostando, olha aqui Desce, 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 desce 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 Mais um sucesso pra balançar, menino Vamos embora do estado show Fala que ela sai de saia de bicicletinha, um amor vai na cabeça aí Ela sai de saia de bicicletinha, um amor vai na frente, uma boa na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha, um amor vai na frente, uma boa na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha, um amor vai na bicicletinha, um amor vai na bicicletinha e outra boa na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha, o amor vai no jubilho e o outro, tampa na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha, o amor vai na cabeça, tampa na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha, o amor vai no jubilho Ela sai de saia de bicicletinha, o amor vai no jubilho Ela sai de bicicletinha, o amor vai no jubilho Eu segurando no cabo da enxada, papai trabalhou e pagou meus custos Pra eu sair da roça e ganhar o muro, eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui no meu sertão Tava a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no bem, mas é onde eu tô apaixonado, tava lá só de sensagem Tava a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no bem, mas é onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Olha, nasci e me criei numa casada, e pra lá não tinha luz de água encanada Mas eu era feliz, eu segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus custos Pra eu sair da roça e ganhar o muro, mas eu voei tão alto feito um gavião Agora tô de volta aqui no meu sertão Tava a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no bem, mas é onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Tava a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade Meu lugar é no bem, mas é onde eu tô apaixonado, tava lá só de passagem Pega o Sali Show, marca com isso, marca com isso, marca com isso Sali Show, o cara tá um vizinho bom Pra você balançar Pega o Sali Show, o cara tá um vizinho bom Pega o Sali Show, o cara tá um vizinho bom Toma da armada mas parece uma bandida Dom da armada mas parece uma bandida Pega o Sali Show, o cara tá um vizinho bom Pega o Sali Show, o cara tá um vizinho bom Mas eu tô feliz na vida, eu tô todo por rapariga, eu tô todo por rapariga Tão agamada, mas parece uma bandida, olha que a bichão é bandida, olha que a bichão é bandida A bichão, o cara do vizinho bom pra você, pra lançar, pra lançar O celular tocou, fui atender no banheiro, essa coisa de rapariga Banda mensagem dele, manda mensagem de amor, ele é possível no dinheiro E passe o dia no salão, passando meu dinheiro, passando meu dinheiro Eu tô feliz na vida, eu tô todo por rapariga, eu tô todo por rapariga Tão agamada, mas parece uma bandida, a bichão é bandida, a bichão é bandida A bichão é bandida, a bichão é doido, doido A bichão é bandida, a bichão é bandida Sabe show, o cara do vizinho bom pra você, pra lançar O cara do vizinho bom pra você, pra lançar Para com isso, para com isso, para com isso, menino Vamos lá! Todo mundo dizendo tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, tá dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, tá dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, como é que eu vou viver na sexta-feira Sem minha paz, sem minha virotinha, sem minha garrafa Aliança no meu dedo, só me vou pra me engarrar Quem não arraba, e se namora fosse bom, ninguém tava solteiro E pra que eu pego essa uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro E por que pega essa uma, que eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Por que pega essa uma, se eu pego o mundo inteiro Vira essa boca pra lá, tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, tá dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, tá todo mundo dizendo Como é que eu vou viver na sexta-feira sem minha paz Sem meu virotinho, sem minha garrafa Aliança no meu dedo, só se vou pra me engarrar Quem não arraba, e se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Por que pega essa uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Por que pega essa uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Por que pega essa uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém Vira essa uma, se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Vira essa boca pra lá, tá todo mundo dizendo Salles Show, o cara do vizinho bom Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E bebe mão na balada, as amigas, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Salles Show, o cara do vizinho Chama a notizinha, o ônibus A galera já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido E abre mão na balada, as amigas, não fica comigo Salles Show, o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira, não fica comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira, não fica comigo Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando Ela tá dançando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só Ela recabou, ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Revolando e volando Arrastando a calcinha Ela subia na cadeira Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Revolando, revelando Arrastando a calcinha E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só Vai, vai, vai E eu só, só olhando E eu só, é quebrando, subindo a cadeira Com a saia bem coxinha, tá rebolando Tá mostrando a calcinha E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá salsando, desce, desce Das piriguetes, 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 desce Ela tá salsando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando Ela tá salsando, olha que desce, desce Das piriguetes, desce, desce Sobe, sobe, desce, desce, desce Des piriguetes, olha só como ela é Desce, 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 desce Des piriguetes, desce, desce Ela subia na cadeira Com uma saia bem curtinha Com uma saia bem curtinha Revolando e requebrando E eu só, e eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá salsando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando E eu só, só olhando, e eu só, só olhando Ela tá gostando, olha que desce, desce Olha aqui, dance, dance Desce, dance, faz brigar Tu pensa em um bom pra você Balançar! Balançar! Paulo Ria, da produção Faça um sucesso pra balançar, menino Cê bora com Salve Show Karate do Prin Hospital Para você Balançar! Balançar! Ela sai de saia de bicicletinha Uma murra na cabeça e a a a.. Ela sai de saia de bicicletinha Uma murra no pelinho rinho Só na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma murra na frente Só na calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma murra na frente Só na colquinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na frente, tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na jovem e outra, tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na vitória e outra, tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na jovem e outra, tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na cabeça, tapando a calcinha Ela sai de saia de bicicletinha Uma mão vai na jovem e outra, tapando a calcinha Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Sei que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Mas você está, deixa para sempre É me amar, mas você está Mentindo, me iludiu, sem razão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Você me iludiu, me conquistou Me seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Sabe esse show? O cara do piscina Nós estamos a ver, nós estamos a ver Eu não sei o que faço mais pra viver Com essa saudade longe de você A gente falava em casamento Você me fez até juramento Juro que nunca ia me deixar Me amar, mas você está Mentindo, me iludiu, sem razão Você me iludiu, me conquistou Seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Sofrendo demais por essa paixão Você me iludiu, me conquistou Seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Você me iludiu, me conquistou Seduziu, me abandonou Agora estou na solidão Sofrendo demais por essa paixão Sabe esse show? O cara do piscina Bom Para você Inscreva-se no canal Deixe o seu like Ative o sininho Para receber todas as notificações